Ô Lúcia, o que é que tá fazendo aí? Tô fazendo um vestidinho. Mas pra quem esse vestidinho, se o Pimenta é gurizinho, por que fazer vestidinho? Não, tô fazendo pra namorada dele. Pra cadelinha do Pimentinha, a mulherzinha dele? Pra cadelinha. Pois é, mas essa cadelinha aí eu acho que só vai chegar no início do ano que vem, ou final do ano, né? A mulherzinha dele. Deixar pronto já. Ah, tu vai deixar pronto. Vou. E será que vai ser mais ou menos do tamanho do Pimentinha, cadelinha? É. É, Pimentinha? Acho que é. Ô Pimentinha, quando vem tua mulherzinha, tua cadelinha, você vai passear junto? Vai, hein? Leva junto pra passear, hein? Daí o pai pega a Pimentinha e vamos passear. Vamos no sítio, vamos passear lá no centro. Vamos levar a mulherzinha tua junto. E daí depois, quando virem teus cachorrinhos bem pequenininhos, homens teus fiinhos, homens do céu. Tu vai cuidar, Pimentinha? Vai, hein? Vão dormir junto com o Pimentinha ali, na caminha? Brincar com os bichinhos teus? Cadê os teus bichinhos, filho? Cadê ele? Brincar com os bichinhos. Cadê os bichinhos? Vem aqui pegar aqui um bichinho pra nós brincar. Venha, filho. Pegue ali um bichinho pra nós brincar. Pegue. Qual o bichinho que tu vai pegar pra brincar com os teus cachorrinhos, homens? Com os teus filhinhos. A moranga velha tapa-tapa, homens, pra brincar com os teus cachorrinhos. Chacoaia no dente a moranga velha, homens. Chacoaia, homens. Essa moranga velha tapa-tapa nos dentes. Chacoaia, chacoaia. Chacoaia no dente pro pai ver. Chacoaia. Aê, sou pra brincar com os teus gurizinhos depois. A mãe diz que a tua meiazinha vai ser do teu tamanho. Venha cá, vem. Vem aqui, vem. Mãe, então experimenta. Deixa eu experimentar o vestidinho no pimentinho, é? Deixa eu experimentar. Vai experimentar o vestidinho? Vamos vestir um vestidinho no pimentinho, homens? Vamos experimentar o vestidinho, velho? Deixa o pai... O fininho não veste vestido. Mas é pra tua mulherzinha que a mãe tem que experimentar as medidas que vai ser do teu tamanho. Ela ainda não chegou aqui em casa. Deixa o pai experimentar no fininho um vestidinho, filho. É roupinha, filho. Fininho, é uma roupinha. Vamos vestir o vestidinho no pimentinho. Não, não tem jeito, pois o pimentinho é macho, né?